A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está mostrando nitidamente a personalidade do presidente ou ditador, que seria melhor falar, da Rússia e dos seus ministros. Eles querem assustar a Ucrânia, já que não puderam intimidá-la inicialmente. Perderam essa etapa. Agora vem a destruição sistemática. E o sonho dos russos, provavelmente, é que os ucranianos saiam da Ucrânia. Exceto aqueles que não conseguem ou têm alguma simpatia, talvez, acho isso impossível, pelos russos. É uma limpeza étnica. Não dá para acreditar nisso. Pior ainda. A gente, sendo brasileiro, tem vergonha da política externa brasileira em relação à Rússia. A nossa esperança é que a humanidade não confunda as atitudes do nosso presidente com os sentimentos do nosso povo. Não tem como acreditar, apoiar, aceitar o que está acontecendo na Ucrânia por iniciativa dos russos. Uma guerra covarde, estúpida, imposta por um indivíduo que eu imagino tem algum problema psicológico e saúde, porque não é possível que uma pessoa normal tome as decisões e faça o que Vladimir Putin está fazendo.